Hoje nós vamos escrever no diário. Diário é um texto narrativo que conta algo sobre você. Vamos aprender a escrever no diário? A primeira coisa é a data. Veja no exemplo. 13 de julho de 2021. Depois escreva uma saudação. Eu escrevi, querido diário. Então é só escrever o que você deseja contar. Hoje estou muito feliz de lhe contar que eu reencontrei meus alunos. Estou tão feliz, meu amigo. Contei para o diário quão feliz eu estou de ver meus alunos. E você, o que vai contar? Depois de contar tudo o que quiser é só se despedir. Beijos e até amanhã. Pode ser uma despedida sim. Não esqueça de assinar no final. Este foi só um exemplo da Tia Nusa, tá? Agora é a sua vez. Vai lá, capricha na letra.